Há basicamente um mês atrás, no dia 26 de 5 de 2022, 26 de maio, o Atlético entrava pela última vez em campo na fase de grupos da Copa Libertadores enfrentando o Caracas, vitória por 5x1 numa das atuações mais interessantes, mais legais de se acompanhar desse time do Filipão dentre esses 11 jogos sem perder, o time conseguiu se impor, naquele momento existia toda a expectativa de se classificarem primeiro porque a gente temia quem a gente poderia enfrentar numa oitava de final, River, Atlético Mineiro, Palmeiras só que o sorteio foi legal com o Atlético e não estou no clima de já ganhou, acho que o Libertar pode nos oferecer inúmeras dificuldades mas entre as opções, eu acho que o Libertar naturalmente era uma das mais acessíveis e depois de uma época que os sorteios e libertadores foram tão duros para o Atlético acho que dá para dizer que a gente deu um pouquinho de sorte sim, sabe, mas um mês depois, alguns resultados positivos que a gente teve nesse mês de junho o Atlético volta à campo para enfrentar o Libertar, jogo que abriu toda essa sequência, né, desses 11 jogos o primeiro confronto lá foi aquela vitória que longe de ser uma vitória fácil, sabe, o Atlético ele deslancha ali depois do gol do Cuidio mas era um jogo que o Libertar vinha chegando com algum perigo, inclusive logo antes do Cuidio fazer o gol teve uma cabeçada super perigosa e a gente tinha dificuldade para criar naquele confronto, né, as linhas baixas do Libertar nos dificultavam muito chegar ao gol do experiente goleiro Martins Silva mas como eu falei, depois de um mês basicamente, eu acho que o Atlético ele está mais preparado para esse confronto e eu vou explicar porque o Atlético está mais preparado, qual é a expectativa que o Atlético pode ter nesse jogo contra a equipe Paraguai, beleza? então deixa o like, se inscreve no canal e vamos embora, é, mandar um salve também para os nossos patrocinadores eu não posso esquecer disso de jeito nenhum, então salve para a Evolução Pisas e o United Gen KTO cara, o primeiro ponto que eu quero destacar dentro desse cenário, dessa evolução que o Atlético vive é a capacidade do Atlético lidar com situações adversas o Atlético, nesse processo desde o jogo contra o Caracas, foi um time que mentalmente ele se mostrou muito forte primeiro, para reagir a situações adversas dentro do jogo por exemplo, jogos contra Corinthians, jogos contra Bahia, jogos contra Juventude, contra Santos jogos que o Atlético saiu atrás e sair atrás no placar para o Atlético, lá daquele comecinho de temporada extremamente confuso era basicamente sinônimo de perder o jogo eu acho que a gente até fez um vídeo aqui explicando o Atlético, ele ganhava as partidas a partir do momento que ele abria o placar se ele não conseguisse fazer o gol primeiro, o time adversário ia ganhar e ia ganhar com facilidade porque era um time que tomava o soco e não conseguia reagir só que esse Atlético é diferente, não estou falando que a gente vai tomar o gol no início a gente sabe, porque o Filipão já deixou isso muito claro que os inícios de jogos confusos do Atlético, eles tem que acabar eles estão incomodando, sabe? e o Atlético, ele tem um início de jogo espetacular contra o Bragantino então espero que isso seja um indício que o Atlético vai entrar de maneira intensa que o Atlético vai entrar de maneira forte, se impondo porque é assim que tem que ser contra o Libertar é um discurso muito parecido do que eu fiz contra o Bahia o melhor time, ele tem que se impor e assim como a gente era melhor que o Bahia, a gente é melhor que o Libertar a diferença, obviamente, é menor o Libertar tem alguns bons jogadores jogadores com currículo europeu e tudo mais só que eu acho que mentalmente o Atlético, ele sabe que ele pode ganhar a partida e lidar com essa adversidade que acontece ao longo do jogo pode ser um gol, sabe? pode ser um momento de domínio do adversário o Atlético tem muito esse mérito nesses jogos que ele saiu atrás porque, às vezes, não era só o gol que o Atlético sofria, sabe? eram situações de jogo que o Atlético estava apanhando o Atlético estava ali sofrendo por exemplo, o Atletiva o Atletiva é um grande exemplo disso o Atlético tomou uma pressão do cacete mas o Atlético, ele conseguiu se manter vivo algo que, por exemplo, o Real Madrid conseguiu fazer na Liga dos Campeões com muita com muito sucesso era um Real Madrid que apanhava mas se mantinha vivo e tinha força pra reagir não tô comparando o Atlético e o Real Madrid mas se a gente se reencontrar se a gente se encontrar, na real, na final do Mundial eu não ficaria nem um pouco chateado então, acho que é um Atlético mais maduro pra entender essas situações de jogo sabe? até no momento que o Atlético ataca acho que é um momento mais maduro é um time que sabe atacar de maneira mais posicional valorizar mais a posse de bola mas é um time que sabe fazer transições rápidas um ataque mais direto sabe? um time que, dentro dessas dificuldades que não são só dentro de campo ele vem se mantendo forte, competitivo o que eu quero falar? dos desfalques, das suspensões, das lesões o Atlético ainda não jogou completo basicamente com o Filipão o Filipão ainda não teve o Thiago Heleno o Filipão teve pouquíssimo Canóbio teve pouquíssimo Vitinho teve pouquíssimo Marlos o Filipão já não teve Abner em algum jogo o Filipão já não teve o Hugo Moura em algum jogo o Filipão já não teve o Pedro Henrique em algum jogo Pablo, Terans e mesmo assim é um time forte e mesmo assim é um time competitivo porque a gestão de grupo do Filipão ela bota todo jogador que vai entrar no jogo sabendo a importância dele como ele pode ajudar e que ele pode fazer a diferença então a gestão de grupo do Filipão é muito importante para ser um Atlético para lidar com essas dificuldades sabe? a gente viu no sábado contra o Bragantino partida do Vitor Buena a partida do Orihuela se a gente precisar de um lateral direito se o Kelvin não estiver bem ou sei lá, o Kelvin machucar eu acho que o Orihuela vai entrar e vai fazer um bom jogo diferente do que eu imaginava o do Orihuela dois meses atrás apesar de achar do nível é bem parecido mas enfim eu acho que esse Atlético mais maduro esse Atlético sabendo lidar com as dificuldades é um grande mérito eu acho que é um Atlético melhor sabe? eu acho que vários jogadores dentro dessa sequência positiva do Atlético vem crescendo e vem jogando muito a bola a gente já falou do coletivo eu acho que é um coletivo também que melhorou não só nessa capacidade mental mas um coletivo que defensivamente joga mais compacto sabe? joga mais próximo cede menos espaço um coletivo que tem menos problemas em algum momento por exemplo a bola aérea do Atlético era gritante mas eu acho que nos últimos jogos melhorou a diferença de pressão entre as linhas tinha um espaço muito grande e eu acho que melhorou sabe? é um Atlético que sofria muito nos inícios dos jogos eu acho que melhorou e como eu falei time que joga próximo time que um corre pelo outro um tenta compensar quando a perna não chega sabe? ah o Pedro Rocha não conseguiu voltar pra marcar o Gomorra vai cobrir a dele e o Christian vai cobrir a do Gomorra e o Terence vai cobrir a do Christian eu acho que esse senso coletivo ele só tende a melhorar mas ele já melhorou bastante é quase um todos somos um sabe? se o Terence ele não correr por um jogador se o Pablo não correr o Pablo principalmente acho que é um grande exemplo disso o Pablo é centroavante ele poderia estar ali na frente o que o Pablo corre pelos seus companheiros é um absurdo é um absurdo sabe? então eu acho isso muito legal e acho isso muito importante no jogo de Libertadores que existe toda demanda técnica você precisa jogar bola mas você também precisa ter um espírito muito forte sabe? eu acho que existem outros fatores como eu falei as individualidades um Pablo que melhorou bastante hoje é uma referência hoje é um desafogo do Atlético apertou e joga no Pablo os laterais vêm crescendo de maneira muito constante sabe? o Abner mais seguro na defesa mas chegando explorando a profundidade ultrapassando ali junto ao ponta o Kelvin pelo lado direito crescendo sendo importante sendo decisivo em vários jogos acho que a nossa zaga ela está menos instável o Nico porra fazendo uma temporada fantástica Pedro Henrique também tendo jogos muito bons aí sim nesse processo nossa dupla de volantes a gente vai fazer um vídeo falando sobre Christian Hugo Moura se complementando o Hugo crescendo num jogo com a bola que a gente criticava muito e o Christian crescendo no jogo sem a bola que a gente criticava muito sabe? os dois se complementam mas os dois estão melhorando juntos ali é uma relação muito legal dessa dupla de volantes do Atlético aí você tem o Teranjo que obviamente é o é o cara desse time mas está mal fisicamente mas mesmo assim sabe? é uma peça importante o Coelho precisa de um gol para tirar uma responsabilidade mas é o cara do drible é o cara que é mais agudo o Pedro Rocha encontrando um posicionamento para ele ali mas por dentro não sendo esse jogador de lado o Pablo como eu falei sendo esse desafogo o Bento cara o Bento começando a decidir jogos ah faliu contra o Bahia mas porra acontece tem certeza que contra o Libertadores ele não vai falhar porque é o cara que rende e dá uma resposta muito legal em jogo grande e a gente ainda tem no banco Vitor Rocha a gente ainda tem no banco Cittadini a gente ainda tem no banco o Vitor Bueno crescendo a gente ainda tem no banco um Babi crescendo um Romulo crescendo a gente tem um elenco a gente tem um Luiz Felipe Escolari se sentindo em casa um cara que é porra quase que dono e proprietário da Libertadores um cara que sabe cada atalho dessa competição sabe a única coisa que eu lamento para esse jogo é não ver o Caldeirão da Baixada fervendo por todas as sanções da diretoria mas que a gente tem toda a condição de se classificar contra o Libertadores e já pensar numa quarta de final contra o Estudiantes e o Fortaleza eu acho que a gente tem toda a condição do mundo toda a condição do mundo porque o time é forte o time vive um momento muito legal individualmente coletivamente mentalmente poupou a maioria dos titulares acredito que fisicamente a gente vai entrar muito inteiro nesse jogo o campeonato brasileiro não vem sendo um peso como temporada passada o campeonato brasileiro vem sendo mais uma motivação vem sendo mais um um caminho para o Atlético recuperar jogadores para o Atlético entender a força do seu elenco então assim quando o Atlético entrar em campo contra o Libertar o meu sentimento ele vai ser de preocupação pode ser pode ser até de tensão mas o meu sentimento vai ser de de orgulho do que o time vem fazendo ao longo da temporada esperança que o time pode fazer muito mais beleza rapaziada tamo junto e a noite tchau Obrigado.